Neste sábado a gente vai ver um negócio raro no MMA, que é o choque direto entre as duas maiores organizações do planeta, o Bellator e o UFC. Isso porque o UFC, embora faça eventos em diversos dias da semana, tradicionalmente organiza seus cards aos sábados. Já o Bellator, mesmo tendo passado por diversas mudanças ao longo dos últimos anos, mantém uma das suas marcas registradas, que é a esmagadora maioria dos eventos acontecendo nas noites de sexta-feira. Mês passado, no entanto, o Bellator se preparava para voltar para casa, no sul da Califórnia, em um card que também marcaria a volta do público às arenas. Assim, preparou uma ocasião de gala, com a sua edição de número 263, acontecendo no sábado, dia 31 de julho. Esse card, além de uma programação recheada, também vai receber a maior luta já organizada pelo evento, que é a final do GP dos Penas entre Patrício Pitbull e AJ McKee. A gente já falou muito sobre essa luta aqui, o Renato, inclusive, fez uma prévia muito bacana na semana passada, que eu vou deixar o link aqui em cima para você acompanhar, caso você não tenha visto. Mas deixa eu repassar só o mais importante. Patrício Pitbull é, sem sombra de dúvidas, o maior campeão da história do Bellator e é amplamente considerado o maior lutador da atualidade fora do UFC. Já AJ McKee é o maior produto formado pelo próprio Bellator. Ele tem apenas 26 anos, é filho do lutador Antônio McKee e fez todas as suas 17 lutas profissionais, com 17 vitórias pelo evento. Mas essa não é a única atração da noite. Esse card vai contar também com alguns nomes importantes, como George Karakhanian, Brent Primus, Emmanuel Sanches e Goethe Amaushi, só para citar alguns. Além disso, dois parentes de famosos também estão escalados e ambos são do famigerado clã do Daguestão. O primeiro é Usman Nurmagomedov, o primo nocauteador de Habib Nurmagomedov. Ele está invicto, tem 12 vitórias em 12 lutas como profissional e vai fazer sua segunda luta no Bellator. Ele encara o Luiz Muro no card principal da noite. O segundo faz a sua estreia no Bellator e pelo sobrenome você já deve mais ou menos imaginar o parentesco. Trata-se de Hazan Magomedov Sharipov. Claro, Magomedov Sharipov não é o Silva do Cáucaso, então ele é o irmão mais novo de Izabit Magomedov Sharipov, peso pena do UFC. Hazan, aliás, deu uma entrevista essa semana ao site americano MMA Junkie, em que ele falou um pouco sobre a influência do irmão na sua carreira e também a sua opção voluntária de se juntar ao Bellator. Ele disse, Eu sofri pressão, claro, por ser irmão do Zabit, mas depois eu passei a conviver bem, até porque eu sempre me inspirei nele, desde o dia em que eu nasci. E olha, sempre foi meu objetivo trazer as minhas habilidades e testá-las aqui no Bellator. Eu acredito que eles estão no mesmo nível do UFC e é por isso que eu escolhi vir pra cá. Mas e o card do Ultimate? Bom, esse é um daqueles que tá com a marca da Zika fortíssima, coisa pesada mesmo. Foram lesões, protocolos de Covid e até problemas com o visto atrapalhando a programação original. E olha que esse evento já nem era tão badalado assim. É apenas o meio de uma programação de sete finais de semanas consecutivos do UFC na ESPN americana, que começou lá atrás com o card preliminar do UFC 264 e vai terminar em meados de agosto com o Fight Night protagonizado por Giga Shikatsi e Edson Barbosa. A justificativa, além do verão americano, que marca as férias e também um hiato nos grandes eventos esportivos, é que a meiuca dessa programação coincide com as Olimpíadas. Nos Estados Unidos, a rede NBC tem a exclusividade dos direitos de transmissão dos jogos e a ESPN, claro, quer enfiar o máximo de eventos ao vivo possível na sua programação pra poder minimizar o impacto na audiência. Essa obrigatoriedade comercial, diga-se de passagem, é uma das principais razões porque esse evento, mesmo com tantas baixas, sequer teve seu cancelamento ou mesmo o adiamento cogitado, como a gente já viu acontecer outras vezes. Só há dois atletas ranqueados em toda a programação e eles vão fazer a luta principal, o Ryan Hall e Sean Strickland, respectivamente o número 8 e 11 dos pesos médios. Ou seja, das 12 categorias disponíveis e 180 atletas ranqueados na organização, somente dois vão estar competindo na noite. Mas veja bem, isso não quer dizer que o evento vai ser ruim, pelo contrário, ele pode entregar grandes lutas. Mas volta e meia eu repito aqui, evento se vende de véspera e muitas vezes comercialmente vale mais a pena um evento que promete muito, mas não entrega nada. Dessa forma, a gente entra nesse sábado podendo presenciar algo ainda mais raro e histórico, Scott Coker e sua trupe entregando uma amarga derrota a Dana White e seus blue caps. No passado, quando estiveram frente a frente, o UFC levou a melhor até quando competiu sem artilharia pesada. Até mesmo finais de tuf, que são notoriamente cards menores, levaram vantagem contra o Bellator quando aconteceram na sexta-feira. Dessa vez, no entanto, pelo menos no fator marketing, barulho, burburinho, pré-luta, onde o Bellator ainda está léguas atrás do seu principal concorrente, a gente está vendo a maré virar para variar. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual desses dois eventos que você está mais animado para acompanhar nesse sabadão. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Além de concorrer mensalmente às camisetas do sexto round, você ajuda o canal a crescer e também a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Eu vou deixar aqui em cima, bem no final do vídeo, um link para a última resenha do Renato, em que ele fala justamente da luta principal do Bellator, que tem o duelo entre Patrício Pitbull e AJ McKee. A gente falou um pouquinho aqui nessa resenha, mas ele está dando uma visão mais detalhada. E um recado para todo mundo, esse final de semana vai ter cobertura dupla aqui no sexto round. Eu vou estar fazendo a cobertura do UFC e o Renato do Bellator, então vão ter resenhas pós-luta dos dois eventos. Mas como é um final de semana especial, cheio de eventos e também recheado para o fã de MMA, a gente faz uma live para poder aquecer os motores para os dois eventos que rolam nesse sábado. Então a partir das 18 horas, anota aí na agenda, 6 da tarde, tem live no canal do sexto round, a gente vai fazer uma prévia, vai bater um papo com vocês, vai ser muito bacana e a gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais!